Teorias 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 Vários inscritos pediram que nós contássemos mais teorias sobre Five Nights at Freddy's Então resolvemos fazer mais um vídeo contando teorias alternativas feitas pela comunidade de Five Nights at Freddy's E algumas curiosidades a mais Durante o jogo, os principais personagens dos minigames são o protagonista, seu irmão mais velho que o maltrata e seus amigos Contudo no segundo minigame, em sua casa, você pode investigar o segundo quarto Nele, a cor rosa é muito presente, sendo que há um quadro com uma flor e aparentemente o animatrônico Mungo também está lá Apesar de jogadores não saberem ao certo a razão de Mungo estar lá, alguns acreditam que este quarto pode ser uma pista indicando que o menino que você joga no game possui uma irmã Mas, ao analisar quem ela pode ser, as coisas ficam mais complicadas No game você pode diferenciar o dono de cada fala através da cor do texto, do diálogo Por exemplo, as falas do irmão mais velho são cinzas, enquanto que as falas do protagonista são brancas E no final, após o pedido de desculpas do irmão mais velho, podemos ver um diálogo final que diz Você está quebrado, nós ainda somos seus amigos, eu ainda estou aqui, até fala que vai consertar você Porém, inicialmente, você acha que quem está falando isso é um boneco do Golden Freddy Mas durante o jogo, a cor das letras, dos diálogos de Golden Freddy, são douradas, de um tom diferente Então talvez, não seja ele quem esteja falando E há apenas um personagem no jogo todo, que possui uma caixa de diálogo dessa cor E este personagem é uma menina que você encontra no parque Curiosamente, esta menina também é diferente de outras crianças Todas as crianças que você encontra no game, possuem olhos azuis, enquanto que ela possui olhos verdes Quando você fala com ela, ela comenta sobre os animatrônicos ganharem vida Vários jogadores acreditam que a menina que você encontra no parque pode ser sua irmã E é ela que está falando com você no diálogo final Falando que vai consertar você, lembra muito a personagem Marionette, do segundo game No minigame, em que ela traz as crianças de volta à vida pelos animatrônicos Incluindo o Golden Freddy, que faz vários jogadores acreditarem que a personagem que encontramos No parque, é a dona do quarto que encontramos na casa do menino Ou seja, ela é a irmã do protagonista E pelo fato de ela falar com ele nos seus momentos finais De maneira muito semelhante à Marionette Faz com que ela seja a Marionette Alguns jogadores acreditam que o guarda do primeiro jogo Seja o irmão mais velho do protagonista Por causa da ocorrência da frase It's me no primeiro game Que significa Sou eu em inglês Seria uma forma de Golden Freddy dizer que é seu irmão Caçula No final do jogo, é mostrada uma caixa com dois cadeados Que você pode interagir Depois de alguns segundos tentando abri-la Poderemos ver a mensagem Talvez seja melhor que algumas coisas permaneçam esquecidas por enquanto Alguns jogadores acreditam que os dois cadeados na caixa Simbolizam que duas pessoas do universo do game conhecem o segredo em seu interior Então quais pessoas seriam? Ninguém sabe ao certo Usuários decompilaram os arquivos do jogo E não encontraram o arquivo relacionado ao interior da caixa Então, por enquanto, ela não pode ser aberta Mas ao decompilar os códigos do jogo Jogadores encontraram um código que pode ser relacionado à caixa Este código executa uma função que provavelmente permite ao jogador Abri-la E através de seu algoritmo podemos deduzir como seria A caixa apareceria Então o jogo, depois de verificar uma variável de confirmação Iria permitir que ao tocarmos a caixa Os cadeados caíssem E ao clicar duas vezes no objeto Um código chamado DEEP9 é ativado Jogadores acreditam que isto é o que está escondido dentro da caixa O código DEEP9 também é mencionado nos extras Junto com os outros animatrônicos Que aparecem nesta parte do menu do jogo Seja o que quer que DEEP9 seja Provavelmente era planejado para ser algo que apareceria nos extras Alguns jogadores especulam que DEEP9 Que pode também ser chamado de Abismo 9 em português Seria uma nona noite Que seria ativada quando a caixa abrisse E em sua penúltima atualização Feita na página do jogo na Steam Scott comentou sobre a DLC que ocorrerá em 31 de outubro Segundo ele haverá uma atualização Que trará novos itens como novos modos Mais minigames e adição de cheats no jogo Porém contra todas as expectativas Ele não irá dar a opção de abrir a caixa Segundo ele, os jogadores tiveram bastante facilidade Em decifrar a história de todos os games Com exceção do quarto Scott disse que há vários segredos que ninguém descobriu no último jogo E detalhes que passaram despercebidos Dentro da caixa, segundo o desenvolvedor Está todas as peças da história do jogo juntas Todas as respostas Mas como mesmo disse O fato da trama do game ainda permanecer oculta Torna ela especial O que fez com que ele resolvesse Que não vai abrir a caixa Durante o jogo É possível você terminar a noite No meio de um jumpscare Sobrevivendo ao ataque Caso a noite acabe bem no meio da animação Isso pode ser visto No vídeo de gameplay Feito pelo canal Vietnamita Smart Gaming Um easter egg que tem acompanhado toda a série Que é o nariz do Freddy Que buzina Também aparece no quarto game No jogo, atrás de você Há uma pelúcia de Freddy Se você clicar nele Poderá ouvir Entretanto Caso você resolva apertar o nariz da pelúcia Mais de 20 vezes Foxy vai aparecer e atacar você Independentemente da noite Ou se ele está ou não no armário O robô de brinquedo Do lado direito do quarto Pode ser uma referência Ao game Desolate Hope Outro título Desenvolvido por Scott Que tem um personagem robô Que possui uma aparência semelhante No corredor esquerdo Que fica fora do quarto Você pode ver uma parede Com várias molduras De fotos de pessoas E um dos rostos Que aparecem É semelhante Ao de Scott Cawthon Vários jogadores Estão convencidos Que estas São fotos do criador do jogo E de sua família Quando o primeiro teaser De Five Nights at Freddy's 4 Foi lançado Na aba do site Aparecia o nome de Scott Embaralhado com letras e números Jogadores Separaram os números E chegaram a sequência de dígitos 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 7 8 Esses números Eram sequências De 8 e 7 Que possivelmente São uma referência A mordida de 87 Em sua busca Para encontrar o significado Para o valor dos números Jogadores colocaram Código no Google Maps O que os levou A localização De uma pequena pizzaria Então surgiram Várias teorias Sobre a coincidência Até que Scott Declarou Que os caracteres Embaralhados Da aba Eram apenas Um easter egg Do jogo E não possuíam Nenhuma relação Com nada Do mundo real O interessante É que o dono Da pizzaria Depois de descobrir O que causou A confusão Entender o que Estava acontecendo Resolveu oferecer Um prato Que tinha a palavra Fast Bears No nome Por um tempo limitado Mais notícias Foram lançadas Sobre o filme do jogo Que possivelmente Terá uma data De lançamento Até 2017 Já se sabe Graças a uma mensagem Postada no Twitter Pelo diretor do filme Gil Cannon Que também dirigiu A Casa Monstro Que no filme Serão usados Animatrônicos De verdade Ao invés De computação gráfica E o enredo Se passará No mesmo universo Do game Mas Será contada Uma história nova Na trama Terá o mistério Dos animatrônicos De uma pizzaria Chamada Freddy Fazbear Que ficam vivos A noite Só que o filme Contará fatos E acontecimentos Que ainda não foram Explorados no game No dia 20 de setembro Um jogador No fórum De discursões Da página Do Five Nights At Freddy's 4 Na Steam Fez uma pergunta Sobre se Calton Iria fazer Novos jogos De terror Além de Five Nights At Freddy's O desenvolvedor Respondeu E incrivelmente Sua resposta Foi que sim E ainda confirmou Que ele já possui Uma nova ideia Para um jogo De terror Então para aqueles Que estão aguardando Novos jogos De terror De Scott Calton É possível Que futuramente Um novo jogo Seja lançado Pessoal Essa é a quarta parte Da série de vídeos Sobre Five Nights At Freddy's Que eu prometi E vamos aguardar Mais novidades Neste mês de outubro Sobre o jogo E mais um aviso Como muitos inscritos Fizeram perguntas Sobre o meu trabalho Sobre a Quasar E sobre mim Pretendo fazer um vlog Para responder a vocês Então deixem nos comentários Deste vídeo A sua pergunta Que eu e a Le Iremos escolher Quinze delas Para responder O meu nome é Sa E gostaria de dizer Oi a todos Que estão vendo este vídeo Abraço O meu nome é Sa O meu nome é Sa